E aí velho, olha aí cara, ele vai fazer Olha o São Paulino atracado com um traveco velho, olha só que coisa linda Oh meu Deus, olha aqui na industrial Porra mano, de mão dada, beijando na boca e o caralho É foda mesmo né mano, olha, olha Beija, beija, olha e agora Pega no pacotão do bicho Olha, olha Olha, olha Ele está muito louco Vai velho, que safadeza São Paulino do caralho Aí Jefferson, te liga, você é São Paulino? Pior que eu sou, pior que eu sou